Queridos e amados de Deus, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida no amanhecer desse dia, no início, no seu horário de trabalho, no momento em que você deveria estar trabalhando, defendendo um pão de cada dia, no momento em que você começa a cuidar da sua casa, cuidando dos afazeres domésticos, Jesus chegou certa vez em Betânia. E lá em Betânia, Marta disse para Jesus, Senhor, o Senhor não se importa que Maria, era Maria Magdalena, que Maria fique aí, escutando o Senhor enquanto eu faço todas as coisas aqui. E Jesus disse, Marta, Marta, por que estás afadigada com tantas coisas para fazer? Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Então, hoje de manhã, se você ouvir esta mensagem, ou em qualquer outra hora do dia, ou em qualquer outro momento da sua vida, você vai estar escolhendo a melhor parte, ouvindo uma mensagem que vem da parte de Deus para a sua vida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para guiar os nossos passos e caminhos. Porque caminhar com Deus e ser abençoado por Ele é uma atitude que nós temos que tomar. Jesus Cristo disse, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei contigo. Esse ceiar contigo, no costume judaico, é terei intimidade com você. Participarei da sua vida nos momentos mais íntimos. Cuidarei de você nos mínimos detalhes. Você sairá comigo e achará pastagem. Oh, aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor. Eu quero aqui, nessa mensagem, trazer uma palavra de Deus para a sua vida no momento de duas pessoas que foram atrás de Jesus Cristo. Este momento está narrado nos Evangelhos, mas eu quero falar aqui. Também está em Mateus 9 e Lucas 8, mas eu quero ler em Marcos capítulo 5. A partir do versículo 21, que a palavra diz, tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se aos seus pés. Não esqueça disso, Jairo era um dos chefes da sinagoga. Era uma espécie de pastor-presidente. Mas ele não viu o orgulho que ele deveria ter por ser o chefe da sinagoga. Ele viu a necessidade que precisava de Jesus Cristo e a palavra diz que ele lançou-se aos seus pés. Ele rogava, quer dizer, implorava com insistência, dizendo, Minha filhinha está nas últimas horas da vida, está morrendo, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela sare viva. Jesus foi com ele, mas o seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia doze anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos, despendido tudo quanto possuía sem nada lhe aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou-lhes o manto, porque dizia, se tão somente tocar-lhes as vestes, ficaria curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Sentiu no corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhes os seus discípulos, veis que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhou em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e lhe declarou a verdade. Disse-lhes Jesus a ela, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa de Jairo, do chefe da sinagoga, e disseram, Jairo, não incomodes mais o Senhor Jesus Cristo, porque a tua filha já morreu. E Jairo, então angustiado, olha para Jesus, provavelmente com os olhos cheios de lágrimas, e escuta de Jesus apenas a palavra, não temas, creio somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando eles chegaram à casa de Jairo, do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, havia choro, havia clamor, havia as pessoas lamentando, a palavra diz que os que estavam lá choravam muito, e faziam um grande pranto. Então disse-lhes, Por que fazeis alvoroço e chorais tanto? A menina não morreu, mas está apenas dormindo. Aleluia! É porque na presença de Jesus, ninguém morre. E riam-se dele, viu? Versículo 40, de Marcos 5, Riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava, e tomando a mão da menina disse-lhe, Talita, come, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina pôs-se de pé e começou a andar. Ela tinha doze anos, e logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que lhe dessem de comer. Meu Deus, que palavra! Que palavra, Jesus! Que palavra abençoada! A atitude de duas pessoas, a atitude de Jairo, que mesmo sendo chefe da sinagoga, não teve vergonha de procurar Jesus Cristo. E na época que isso aconteceu, Jairo já tinha ouvido falar que o comando do Sinédrio na época, comandado por Caifás, por Anais, não aprovava o que Jesus fazia, e não queriam negócios com Jesus. Mas Jairo não teve outra escolha a não ser procurar Jesus para curar a sua filha, para ressuscitá-la. Agora, o mais interessante de tudo isso é que Jairo sai da sua casa, deixa a sua esposa com a sua filha moribunda, morrendo, e vai ao encontro de Jesus Cristo. Oh, aleluia! A atitude dele de procurar Jesus. A mulher do fluxo de sangue não foi diferente. Há 12 anos, ela padecia nas mãos de um médico, de outro, já tinha perdido todos os seus recursos. Já estava pobre, já não podia mais nem pagar as consultas e comprar os medicamentos, mas ela teve uma atitude em sua vida que foi, vou atrás de Jesus. A palavra diz que ela tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Glórias a Deus! A atitude de Jairo e a atitude da mulher do fluxo de sangue trouxe milagres para a vida deles. Naquele instante, eles estavam vendo a única possibilidade de serem atendidos por Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, era o que eles precisavam. A cura da mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Nós precisamos procurar a Jesus Cristo nos momentos mais críticos da nossa vida, nos momentos mais difíceis de viver. Às vezes, estamos caminhando em busca de Jesus, estamos seguindo aquilo que Ele ensinou, mas estamos olhando para trás para ver quem nos persegue. Não olhe para quem te persegue, olhe para quem vai na frente, arrebentando as correntes, os cadeados, abrindo caminho para você passar. Jesus Cristo disse àquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe. Palavra do Senhor Jesus, palavra poderosa para as nossas vidas. Não vos lembrei das coisas passadas. O Senhor manda esquecer aquilo que passou e viver a nova realidade em sua vida com Cristo Jesus. Há uma ordem partida dos céus, eis que tudo se fez novo. Você agora é nova criatura em Cristo Jesus. O seu passado não vai alimentar o seu milagre, a sua vitória? Não, o seu passado vai servir apenas para você contar de onde Deus te tirou e a transformação que Ele fez na sua vida e na vida dos seus. Quanto tempo precisamos para procurar Jesus? Não, nem um tempo, é agora. É agora que temos que estar com Jesus. Eu fico maravilhado com a atitude de Jairo, porque Jairo vinha falando com Jesus, mas uma multidão grande o seguia, Senhor, vá lá em casa, minha filha está doente, está morrendo. É para agora, imediatamente. Mas Jesus era oprimido pela multidão e Ele parou para conversar com a mulher do fluxo de sangue. E cada minuto que passava, Jairo se angustiava mais ainda e a notícia ruim chegou naquele local. Jairo, não incomodes, mas o mestre, a tua filha, acabou de morrer. Jairo olha para Jesus como quem queria dizer, está vendo? Se o Senhor tivesse ido, ela não teria morrido. Mas Ele escuta Jesus Cristo dizendo, não temas, crê somente. E os mensageiros voltaram para a casa de Jairo e certamente chegaram lá e disseram para a esposa dele, Ele ficou lá com Jesus. A gente disse que a senhora estava chorando, que a menina tinha morrido, mas Ele ficou lá. Só que Jairo, na sua decisão de ficar com Jesus, passava pela sua cabeça um único pensamento, nós podemos imaginar e contextualizar isso, porque a Bíblia não narra, mas o pensamento dele, o único que pode ressuscitar a minha filha, porque tenho ouvido do que Ele tem feito na vida das pessoas, tenho ouvido o que Ele tem ressuscitado mortos. Se eu for lá para casa, eu serei mais um a chorar, a lamentar a perda da minha filha, mas eu preciso ficar aqui com aquele que é o autor da vida, que tem o poder para ordenar que ela viva novamente. Jairo tomou uma decisão sábia. Uma decisão sábia. Ele sabia que a única saída era estar com Jesus. Ele tinha certeza disso. Ele sabia que longe de Jesus, ele seria mais um a chorar. E perto de Jesus, ele poderia dar glórias a Deus quando Jesus ressuscitasse a sua filha. Meu Deus! A mulher do fluxo de sangue, naquele dia que Jesus estava em Cafarnão, ela fecha a porta da sua casa cambaleante e vai vencer a multidão e vai atrás de Jesus. E provavelmente alguém deve ter perguntado para onde você vai, mulher? Vou atrás de Jesus. Ah! Mulher, se os médicos não te curou até agora, imagine Jesus, um pobre coitado de um galileu. Mas ela sabia que aquele galileu tinha algo diferente nele, que aquele galileu tinha poder para curá-la. Porque na sua mente diz a palavra que ela dizia, se eu tão somente tocar nas orlas do vestido dele, eu serei curada. E ela vai romper a multidão. Aquela mulher era tida pelo povo daquela época como alguém imunda. Porque a mulher, naquela época, no costume judaico, quando ela estava no período menstrual, com a hemorragia menstrual, ela não podia sair de casa. Porque ela era imunda, as pessoas não podiam tocar nela, não podiam falar com ela. Ela ficava reclusa lá dentro de um quarto até passar aquele período. Aquela mulher passou 12 anos sendo discriminada, sendo evitada. E ela sabia que no meio daquela multidão ela encontraria obstáculos, pessoas que seria contrário a ela se aproximar de Jesus Cristo por achar que ela não era merecedora de se aproximar daquele homem santo, o Senhor Jesus. Mas ela disse, eu vou atrás. Eu vou atrás porque eu preciso. Eu vou atrás porque eu tenho necessidade. Eu vou atrás porque somente Ele pode me curar. Eu vou sim, eu vou. E ela rompeu aquela multidão, aproximou-se de Jesus. Na sua pouca força ela se lança aos pés dele e toca na orla do seu vestido. A orla do vestido era uma parte que ficava embaixo com um pano reforçado porque os homens andavam naquele tempo a pé e meio a pedras, pedregulhos e poeira e aquela parte a aba de baixo do vestido era reforçada para que demorasse a estragar com o caminhar dos homens mas ela toca exatamente ali. Ela não tocou no corpo de Jesus nas suas pernas, nos seus pés, nas suas mãos, nas suas costas. Ela tocou na orla sabe por quê? Porque ela já estava caída ao chão. Ela já não tinha mais força para caminhar. Já não havia mais naquela mulher esperança nenhuma. Ela disse, essa é a minha última esperança. Certamente, enquanto passava pela multidão, ela foi humilhada, pisotearam ela, xingaram, vai para lá imunda, sai daqui, mas nada disso parou o caminhar dela até Jesus Cristo e ela saiu rompendo a multidão e lançou-se aos seus pés. Oh, aleluia! Amados e queridos, nessa narrativa do capítulo 5 de Marcos, diz que Jairo lançou-se aos pés de Jesus. Diz que a mulher do fluxo de sangue lançou-se aos pés de Jesus para tocar na honra do seu vestido. Então, hoje é dia de nos lançarmos aos pés de Jesus porque só Ele é o caminho, é a verdade, é a vida e quer nos dar felicidade, vitória para sermos felizes com Ele. Oh, aleluia! Meu Deus! Eu estou aqui no início desse dia falando com você, não sei que hora você vai ouvir essa mensagem, mas eu sei que ela vai falar ao seu coração, eu sei que ela vai de encontro a pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sendo discriminadas, pessoas que estão sendo esquecidas, pessoas que estão sendo pisadas, pessoas que perderam o seu emprego, as oportunidades, estão sendo perseguidas em seu local de trabalho, mulheres que não recebem, meu Deus, o reconhecimento do seu esposo, do grande valor que ela tem como companheira, como auxiliar, como mãe. Essa mensagem vai de encontro a você para que você se lance aos pés de Jesus. lançados aos pés de Jesus. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A palavra de Deus conta também em João, no capítulo 11, que Maria Madalena lançou-se aos pés de Jesus Cristo e disse, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu vejo Jesus se dirigindo à tumba de Lázaro após quatro dias de morte e dizendo, Lázaro vem para fora. O que eu posso perceber são os milagres e maravilhas que Jesus realiza em quem se lança nos pés dele. Aleluia! Eu vejo o poder de Deus na vida daqueles que se lançam aos seus pés. Eu vejo Jesus se comovendo de íntima compaixão. Eu vejo Jesus lá em Betânia, a palavra dizendo que Maria chorando e aqueles que estavam com ela chorando também perturbou o coração de Jesus. As minhas lágrimas, as suas lágrimas, o meu lamento, o seu lamento perturba o coração de Deus e ele toma as providências. logo Jesus se dirigiu ao tumo de Lázaro para arrancar ali aquele que era motivo da tristeza de Marta, de Maria e de todos que ali moravam. Logo Jesus tomou a decisão de ressuscitar. É como se ressuscitassem os sonhos. Hoje é dia de Deus ressuscitar o teu sonho. Hoje é dia dos sonhos que você deixou à margem do caminho, que você desprezou, mas hoje é dia de Deus te abençoar. Sim, hoje é dia. Você está ouvindo essa palavra, não é à toa. Jesus direcionou você até aqui para ouvir esta palavra, esta palavra poderosa. Deus dizendo hoje eu quero falar contigo, hoje eu quero dizer quem sou na tua vida, hoje eu quero te chamar para um concerto na tua vida e neste concerto te abençoarei e te darei vitória. Oh, Luiz Abacantaras, Deus, 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 direciona teus filhos para ouvir esta mensagem ser cheia do teu Santo Espírito, Pai. Eu sei, meu Deus, que essa mensagem vai de encontro a muitos corações tristes, abalados, muitos corações que já perderam a esperança, muitas pessoas que já caminharam tanto, que já andaram tanto e disseram, Deus, eu estou cansado, estou exausto, já não aguento mais. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer, Isaías 40, que Deus dá força ao cansado e revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aqueles que confiam no Senhor caminharão com força, com coragem, voarão com asas como águia e não se fadigarão. A palavra de Deus hoje é sobre a sua vida para abençoar a sua vida. A palavra de Deus hoje é sobre a sua vida para dar uma nova direção na sua vida, para dizer, lance-se aos pés de Jesus e você verá a glória de Deus na sua vida e você verá o que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus é Deus grande, Deus poderoso que tudo pode. não é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Glórias a Deus. Deus, Ele é o juiz dos juízes, o promotor dos promotores, o advogado dos advogados, o médico dos médicos. Deus, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele pode te abençoar em todas as áreas da sua vida, por isso, não recue na sua fé, não busque em outros. Jairo disse, eu não vou mais atrás de médico, não. A mulher do fluxo de sangue disse, eu não vou mais atrás de médico, não, eu vou atrás do médico dos médicos agora. Eles tinham ouvido falar que Jesus estava na cidade, eles tinham ouvido falar que Jesus estava caminhando e disseram, vou atrás dele, tomaram a decisão de ir e tomaram a decisão de quando chegar perto dele se prostrarem, se lançarem aos seus pés, porque sabiam da providência de Deus, quando nós nos humilhamos diante da potentosa mão de Deus, Deus nos exalta e nos dá vitória. Aleluia Deus, grande e poderoso é o nosso Deus, grande e poderoso é o nome de Jesus Cristo. Neste dia, nesta hora em que você está ouvindo esta mensagem, lance-se aos pés de Jesus. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, então o Senhor diz, vinde a mim, vós que está descansado e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, aleluia! Deus está dizendo assim, vem a mim, venha, me dá a tua cruz, me dá o que pesa na tua vida, me dá o que te faz sofrer, me dá a ingratidão dos teus, me dá a escassez do dinheiro, me dá aquilo que você está passando dificuldade, traz para mim que eu vou te aliviar. Eu carreguei a cruz para você e carregarei esses fardos também, venha, porque o meu jugo é suave, ele está dizendo, o meu domínio sobre a sua vida é suave, é só de bênçãos para a sua vida, é só de vitórias para a sua vida, entrega a tua vida nas minhas mãos e eu te darei vitória. Oh, glórias a Deus! Deus hoje está te chamando para viver uma nova etapa da sua vida, para viver uma nova realidade na sua vida, Deus hoje está dizendo, eu serei contigo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, não caminhe sozinho, não tente vencer sozinho porque você não vai conseguir, não tente porque Deus precisa estar do seu lado para te abençoar, receba esta mensagem de Deus para a sua vida nesta manhã, neste dia, não sei que hora você vai ver, essa mensagem está sendo veiculada às 7h30 da manhã, eu espero que você realmente receba da parte de Deus o que Deus está dizendo para você, hoje você precisa lançar-se aos pés de Jesus e receber suas maravilhosas bênçãos, deixa eu fazer uma oração pela sua vida, Senhor meu Deus, meu Pai, Tu és um Deus misericordioso, Deus, Tu és um Deus poderoso, não há impossível para Ti, meu Deus, por isso Deus, eu estou pedindo agora por todos que estão assistindo Deus, esta mensagem, para que o Senhor chegue com providência na vida deles, Deus, só o Senhor sabe o que eles necessitam, só o Senhor sabe quantos têm chorado, têm buscado, têm lamentado, Deus, têm batido de porta em porta, Deus, mas a Tua providência, Senhor, a Tua provisão vai chegar na vida deles, Pai, eu Te peço, chega e abençoa estas vidas, Senhor, tem misericórdia, sem Ti nada somos nem nada podemos fazer, por isso estamos aqui pedindo a Tua bênção, Senhor, a Tua mão estendida, Deus, o Teu olhar misericordioso voltado sobre estas vidas para abençoá-los em todas as áreas, sim, meu Deus, para abençoá-los é o que eu Te peço, meu Pai, e já Te agradeço no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, amém, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus, amém. A paz do Senhor.